É isso aí galera, hoje estamos aí produzindo o cantor Marcos Francisco, gravação de batera ao vivo. Meu irmão, Marcos Francisco, gravação de batera ao vivo. É isso aí, um pedacinho da produção, agora vamos começar a editar a batera, daquele trato maneiraço nela, para ela ficar top demais. Daqui a pouco tem mais novidades aí. Estúdio Maestro Leandro Castro aqui em UNA, também produzindo o cantor Marcos Francisco, beleza? Terminamos aí semana passada, cantou Ronaldo Rodrigues, agora também na produção do Marcos Francisco, beleza? Dê aquele joinha no vídeo aí, ajude a fortalecer o canal. Aquele abraço.